Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no canal de compras do mês. Todo mês aqui no canal a gente tem esse quadro de trazer todo mês aqui nossas compras, quanto a gente gasta. E hoje é dia 30, tá faltando algumas coisas aqui em casa e eu não aguento mais ficar um ou dois dias sem. Tá faltando mais tipo leite, óleo, ovo, essas coisas assim. E aí eu vou no mercado comprar. O Anderson tá trabalhando, então eu vou sozinha com meus pais mesmo. E no final de semana a gente vai fazer o restante das compras. Agora eu só vou repor algumas coisinhas pra um ou dois dias. Se tiver com os preços bons eu já compro lá uma boa parte, depois eu volto lá e compro o restante. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa bastante like, comenta, se inscreva no canal se você for novo e vem comigo. Se inscreva no canal. Gente, acabei de chegar em casa. Agora já vai dar 11 horas da noite. A gente saiu do mercado já era 10 e 20. O Anderson ainda não chegou, ele deve estar chegando. E pra subir essas coisas aqui, vocês não imaginam o trabalho, porque eu machiquei minha perna essa semana. Então mal não consegui não andar aí. Ó, chegou. Ai, se ele tivesse chegado antes, minha mãe não teria se matado, subindo com esse monte de caixa. Mas enfim, não foi bom ter pegado esse monte de caixa. Vou tentar limpar pelo menos as coisinhas que já vai pra geladeira. E aí amanhã eu mostro as outras coisas pra vocês, tá? Mas como essas coisinhas de geladeira não podem ficar fora, então vou tentar lavar pelo menos isso, enquanto ele vai tomar banho. E é isso. Nossa, comprou até aqui no meu cachorro? Tava 30 reais essa caminha, gente. Olha aqui. Você chega, ficou feliz. E no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu ia pegar somente metade das coisas que eu pegaria, né? De compras, porque a gente iria fazer o restante no final de semana. Mas como os preços estavam até que legais, aí eu resolvi já pegar tudo e já antecipei a compra do mês de agosto. Bom, galera, eu acho que essa é a parte aqui que vai pra geladeira, se eu não estiver me esquecendo de nada. Tem bastante coisa, né? Eu voltei aqui, ó. Peguei danoninhos desse daqui, que vocês sabem que eu gosto, de chocolate, chocolate branco. E esse flan tava 2 reais, gente, tava muito barato. 2 reais os dois, tá? Então eu comprei. Aí também esse danone que eu gosto muito. Tava um e 19, só que esse daqui é um e 19 cada, se eu não me engano. Aí peguei duas bandejinhas também. E a Kuti, uma margarina dessa aqui da Doriana de embalagem econômica, que dura um mês pra gente, um pouco mais até. Uma lasanha pra gente comer agora. Se vocês olharem bem, vai ver que tem um monte de coisa da Aurora, né? A Aurora patrocina a gente, querida. E frimesa também, ó. Frimesa, frimesa, enfim. Aí também peguei esse pacote de 1kg de pão de queijo de massa leve. Da massa leve. Uma caixinha de hambúrguer. Eu peguei da pequena esse mês. Eu não peguei uma da grande, porque ainda tem. É 1kg de batata pra fritar, né? Batata... Ai, batata frita. Pão de alho, que a gente gosta também de comprar. Aqui tem nuggets, que o Anderson come. Mortadela. Tem cheddar. Assim. Peguei 3 requeijão da Tirolês. Um açaí, também de 1 litro, que não pode faltar. Todo mês eu compro. Peguei 2 pacotinhos desses aqui de linguiça calabresa. E um pacote de filézinho de frango. Então essa parte que vai pra geladeira agora. E aí amanhã eu guardo o restante das coisas. No dia seguinte, comecei a lavar as coisas agora. E, ó, de fruta eu comprei 2 caixinhas de morango. Que eu vou tirar da caixinha e lavar morango por morango. 3 mangas. Uma banana. Peguei esse pão aqui pro Anderson. Puma normal. E, gente, esse pão aqui, artesano da Puma, é maravilhoso. Esse daí que eu peguei pra mim. Ele é integral. Cara, ele tem a consistência de um pão caseiro mesmo, sabe? Ele é bem fofinho. Ele é mais denso que os outros. Eu amei esse pão. E depois eu vou querer experimentar a versão normal. Sem ser o integral. Então recomendo muito. E não é caro. Tava assim que pouquinho. Comprei esse... Comprei esse leite condensado da Mococa. Que veio assim na... Nessa coisinha aqui, né? Não sei, latinha, sei lá. Que é pra mim fazer doce de leite. Então precisava ser assim. Aí, fora ele, eu peguei 4 de caixinha. 4 de leite condensado de caixinha também da Mococa. 3 de creme de leite, porque eu ainda tenho aqui. Peguei 4... Peguei 6, na verdade. Mas já foi, né? Já foi 2. Carninhas aqui pro Max e pro B1C. Um pacote grande de bifinho. Aqui tem uma batata palha. Alho. Eu peguei esse daqui. Mas eu já... Eu tenho um restinho do outro que eu peguei mais passado. E é um alho puro. Isso daqui não vem adicionado sal. Aqui também tem um patê pra o Max também e a B1C. Que eles adoram. Aqui tem esses suquinhos, né? Que o Anderson gosta muito. Eu também gosto. É bem gostosinho esse suco aqui. Feijão branco. Não peguei feijão preto nem carioca esse mês. Eu resolvi pegar o feijão branco. Eu tava com vontade de comer. Peguei 2 queijos ralados. Tava barato. Não lembro o preço agora, mas tava em conta. E um suquinho de morango. Que às vezes eu gosto de fazer suco com leite. Ignore aquele gás feio ali. Bom, aqui desse lado eu tenho vários molhos de tomate. Dessa marca aqui, Cepera. Sei lá. E eu peguei quase 10. Eu acho que tem 8 ou 9 molhos de tomate. Peguei um clube social desse daqui recheado. De queijo e tomate. Essa massa pra pizza, brotinho. Que eu gosto de fazer de vez em quando. Farofa. Essa farofa aqui também tava muito barata. A farofa da Yoki. Que vocês sabem que é carinha, né? 5 e pouco. 4. Depende do mercado. E tava por 2,50 lá. Peguei também 2 cereais da moça. Nestlé. Eu peguei assim porque não tinha de caixinha. Eu tive que pegar assim. Peguei esse bolo aqui da Flashman. De chocomousse. Eu comprei mês passado. E é muito bom. Sério. Recomendo. Por isso que eu voltei a comprar dele de novo. Peguei um brownie. Também da Flashman. Essa massa aqui. De coco. Dois óleos. Que eu tava sem. Eu acho que eu deveria ter pego mais. Mas eu não peguei. Peguei 4 bolachinhas dessa aqui. De água e sal da Folhata. Que é muito boa. Da Adrien, né? Na verdade. Peguei 4 pipocas de sal. E uma doce. Também da Yoki. E gente, essas pipocas de sal. Tava muito em conta. Tava R$1,60. E é mais caro que isso. Agora essa daqui tava preço normal. R$3,00 e pouco. Peguei 2 tapiocas. Dessa pequena aqui. De 500 gramas. Porque não tinha. Dá de 1 kg. Um orégano. Desse pequenininho mesmo. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Que eu tô encucada aqui com isso. Eu peguei 2 macarrão. 2 pacotes de macarrão. Só que eu não tô entendendo. Porque tá dizendo pena com ovos. Não era pra ser pene com ovos. Gente, eu tô achando engraçado. Eu tava dando risada aqui sozinha. Não sei se eu sou louca, idiota. Mas eu nunca vi um macarrão escrito pena com ovos. Eu não quero comer pena. Então, se souberem o porquê tá pena aqui, me falem. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou até pesquisar. Pra ver se é um erro ou eu sou lesada. Porque eu não tô entendendo. Gente, olha aquela bagunça ali de caixa. Que tava com as compras. Eu tô deixando ali do lado. Aqui é a parte de gordices, tá? Tem torcida de queijo. Torcida de carne. De pimenta mexicana. Que a gente ama. Ketchup e barbecue. Eu peguei esse grande esse mês. Pra ver se dura um pouco mais. Esse chocolate aqui, ó. Casal perfeito. Irritada. Irritada. Nossa cara. O Snickers. Aí eu peguei 4. Só que a gente já comeu 2 ontem. Tem essa bolachinha aqui. De chocolate. Esse daqui é um cookie novo da Baldu com sabor caramelo. Eu peguei 2. Eu vou experimentar qual que coisa eu falo pra vocês nos stories. Se é bom depois lá no Instagram. Peguei 2 balas finas dessa daqui. Comprida. Um pacotinho de paçoquinha. Eu amo. 3 chocolate. Barra de chocolate. Essa aqui é barata e muito gostosa. Eu amo. É esse pacotinho aqui de bala de azedinha. Que a gente sempre compra essas balinhas assim, sabe? Ou frigelos, ralos. Essas coisas. Que é bom pra eu levar na bolsa. Quando vai sair. Aqui tem miojo. Peguei 4 miojos dessa daqui. Da Nissin. Sabor frango assado. Com toque de limão. Ele é muito gostoso. Aí eu compro mais pra tipo momento de emergência, né? Você tá com preguiça. Aí você vai lá e faz, querida. E come. Aqui também peguei chocolate. Essa aqui. Essa marca aqui é baratinha. Peguei essa goiabada. E 2. 2 bandejas de milho pra gente comer milho cozido. Com margarina e sal. É uma delícia. Aqui desse lado tem essa bandeja de ovos com 20 ovos. Eu paguei eu acho que 8 reais. Tava bem barato. Também tem esses 2 abacaxi. Eu esqueci de mostrar junto com as frutas. Caputino. Não pode faltar, né? Eu sempre pego desse aqui que é um pouquinho maior. Chá mate. Chá de erva doce. 6 leites. Peguei 2 águas com gás. 2 refrigerantes Itubaína. 1 de Guaraná. E o Itubaína tradicional. E também tinha um Dolly. Dolly, né queridos? Na casa de brasileiros sempre tem. Aí ontem o Anderson já abriu. Então tá na geladeira. Então parte de alimento é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de higiene. Enfim. Bom, agora pra finalizar. Aqui tá a parte de higiene e limpeza. Tem um pacote de absorvente que eu peguei. Chá de aguante bucal. 4 detergentes. Porque aqui em casa eu ainda tenho. Peguei sabonete líquido pra pôr no banheiro. Um desodorante pro Anderson. Aquelas pastilhas adesivas pra vaso sanitário. Um sapório que eu não tinha acabado. Peguei duas cândidas. Água sanitária, né? Saco de 100 litros. Que é aquele bem grandão. E também peguei esse aqui de 100 unidades. Que é de 15 litros. Que é o mais comum. Peguei também um rodinho de pia. Porque o meu detonou a parte aqui de baixo, sabe? Saiu. Peguei também esponja de lavar louça. Que não risca. Eu sempre compro daquela ali. Guardanapo. Papel toalha. E também um pacote de 12 papel higiênico. E aqui está a minha lista. Olha isso. Gente. Olha o tamanho dessa lista. Eu acho exagero esse negócio. Mas enfim. Minha compra esse mês. Que foi? Quantos que deu a compra? Minha compra esse mês. É o mais barato que a do mês passado. Ó. Lembrando que eu peguei uma cama pro meu seco. Foi 30 reais. Estava na promoção. O total da compra. Deu 592,44. Próximo mês eu vou tentar diminuir, né? Um pouquinho. Pra ficar mais em conta. Porque do nada. Nossas compras passou de 400 reais pra 600. Bora, Bê. Gente, ó aqui, ó. Ele fica falando do que eu compro. Mas ele está todo feliz. Porque agora ele tem o que escolher ali de besteira. Eu vou pegar uma torcida. Eu vou pegar uma torcida. Nossa, você comprou o paçoca, Bê. Comprei. Mas não vai comer tudo de uma vez. Olha lá o nosso chocolate irritado e irritada. Graças a Deus o armário está cheio, viu? Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu estava quase esquecendo de fazer o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de compras. Não foi um vídeo que eu falei no mercado. Mas fazer uma compra, assim, rápida, né? E, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. De uns meses para cá, nossas compras só têm aumentado. Na verdade, eu parei para ver que as duas vezes que eu paguei mais do que eu gostaria de pagar, o Anderson não estava comigo. Toda vez que ele está comigo, ele fica na calculadora. E quando eu vou com a minha mãe, ela não fica na calculadora. Então, eu vou na sorte, sabe? Chega na hora do caixa, vai passando e eu vou quase desmaiando. Então, mês que vem, ele vai comigo sim para eu calcular essas coisas. Porque eu não vou ficar pagando 600 reais todo mês. E isso sem mistura. Deixem bastante like. Se inscrevam aqui no canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho